Quais são as principais mensagens que nós encontramos neste EP? Bom, primeiro que é glorificar a Deus em todas as músicas, mas trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de cura, uma mensagem de abraço, de consolo, porque principalmente nos últimos anos nós vivemos dias muito difíceis e tudo que as pessoas esperam é algo bom. E a música que nós trazemos é genuinamente boa, que traz mensagens que nos levantam e nos abraçam nos momentos difíceis e não só, mesmo nos momentos bons também, nos dão mais luz e esperança para continuarmos firmes nesta longa vida, que está meio curta. Parabéns, Aquila, pelo trabalho, sucessos para si. Sabemos que tem malas feitas, mas há algum tempo vai para fora do país e esperamos que cora tudo bem e até uma próxima oportunidade. A bênção chegou Não há o que temer Parece que tardou Mas a sua vez chegou A certeza que ninguém caminha só Ele é o guia, é a luz e é o seu profeta Tem a certeza que chegou A certeza que ninguém caminha só Ele é o guia, é a luz e é o seu profeta Pensa 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 Na sua família Pensa Nos seus projetos Pensa Em tudo, 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 tudo Pensa Nos seus planos Pensa Nos seus sonhos Nos seus sonhos Pensa Em tudo, 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 tudo Amém.